Para cá, vamos para a redação que o Jéssica Cruz vai trazer outra participação com relação também a companhia de saneamento, Jéssica. Isso, vou começar falando sobre um problema que aconteceu hoje cedo aqui em Aracaju, no bairro de Turvargas. Mais precisamente, na rua Pedro Calazans com Maruim. O asfalto cedeu, formou-se uma cratera, foi uma coisa feia, viu? O Brasil, graças a Deus, não teve nenhuma vítima, não teve nenhum acidente, nenhum carro dessa vez ficou atolado nesse buraco. Mas o prejuízo, ele é grande, né? Nós entramos em contato com a Dezo, a Dezo informou que já tem equipes lá no local resolvendo esse problema, porque por baixo passa uma tubulação e aí foi feita essa manutenção na tubulação e reconstruí essa camada asfáltica lá entre a rua Pedro Calazans e Maruim. Temos outro problema também agora com relação à água, viu, Ricardo? A pergunta é, essa camada asfáltica aí é nova ou ainda é antiga? Já foi recapiado pela Prefeitura, que está complicado. Aparentemente é antiga. É, né? Que está complicado. Eu soube agora, né? Eu soube através do telespectador. Eu fico tão feliz quando o telespectador acaba trazendo essa informação. Existe um acordo entre a Companhia de Saneamento de Segipto e a Prefeitura, para quando tiver qualquer problema, seja de vazamento ou de esgoto na rua, que a Dezo precisar resolver, vai ter que entrar em acordo entre a Companhia e a Prefeitura. Acho até legal isso. Que não acabe trazendo prejuízo para a população, não fique demorando muito. Eu só queria saber se esse asfalto era novo, porque aí fica complicado. Eu acho que esse acordo teria que ter sido feito antes da Prefeitura recapiar também. Porque senão vai recapiar e daqui a pouco vários buracos, vários buracos. O buraco vai durar, o recapiamento vai durar pouco mais de um ano, talvez. Porque toda hora aparece um buraco na rua e geralmente, e geralmente, não são todos, a gente tem dado com mais frequência buracos provocados por algum tipo de problema da Companhia de Saneamento de Segipto. Ricardo, eu vou citar até um exemplo. Por exemplo, a Avenida Hermes Fonte está passando por uma manutenção. Toda a avenida, todo o asfalto vai ser removido, vai ser construído, vai ser colocado outro asfalto para mudar ali toda a mobilidade, principalmente do transporte público. Só que aí, desta vez, antes deles darem início à obra, eles chamaram a Dezo para fazer essa manutenção nas tubulações, até para evitar que futuramente o asfalto seja quebrado para fazer uma outra intervenção da Dezo. Isso deveria ser feito já há muito tempo, em outros locais, porque sempre quem é prejudicado é o condutor, que acaba passando por essas ruas com irregularidades, no solo mesmo. Isso é muito ruim. Pois é, e a pergunta que a gente faz é, será que há necessidade de fazer, não somente na Hermes Fonte, mas em toda a rede da Dezo aqui da capital e do interior? Como é que está a situação dessa rede? Será que ela ainda sobrevive mais há algum tempo ou vai estar cheia de remendo? É, porque são três casos só neste início de ano, né?